Música Quando a gente entra político, sai político, ninguém faz nada. Eles ficam só enrolando a gente, enganando a gente, que é só uma mentira, né? E aí se faz nada, é difícil pra gente chegar a procurar uma pessoa de responsabilidade, né? Todos eles chegam e prometem. Aí você não sabe quem é o que vai fazer, é o responsável, né? E aí, que sofre a gente, que precisa sair daqui pra ir comprar pão, pra ir fazer uma palmeira, não tem, o carro chega aqui, não pode passar pro outro lado. E agora eles estão querendo fazer isso aí, isso aqui eles chamam a passarela, mas é ali, na avenida. Não precisa ser uma passarela na avenida, eles estão colocando a passarela aqui na rua. Quem colocou essa? Rapaz, é que eles contrataram aí umas empresas pra eles fazerem o serviço aí. A prefeitura ou...? É, a prefeitura que contratou uma empresa aí. É, a prefeitura que contratou uma empresa aí, não tem, não tem. É, a prefeitura. É... É... Para fazer mais larga, para a gente poder passar aqui, para passar um e o outro ficar esperando. É muito estranho, muito estranho porque eles quiserem sair. Vamos para um bairro desse aqui para a rua, que é Vassaldanha, não era para ter um bequinho Para fazer mais larga, uma coisa bem mais organizada. Está uma coisa mais quente. A gente chegou por uma ponta de terra e pronto.